O atacante Ronaldo aparece em público com o filho Alexandre Umes, o Alex, pela primeira vez desde que reconheceu a paternidade do menino. Ronaldo levou o filho de 5 anos ao aniversário de Maria Sofia, uma de suas duas filhas com a mulher, Bia Antony. A outra garota tem 8 meses. As duas são donas dos carrinhos de bebês estacionados na porta. A festa aconteceu na tarde deste domingo em São Paulo. O atacante chegou no mesmo carro que o filho e, segundo as informações de uma coluna social, Ronaldo e Alex ainda vão passar alguns dias juntos nas férias de janeiro.